Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é André Luz, tudo bem com vocês? Pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos fazer um caixote, um caixote tipo caixote de feira um caixote para poder estar guardando brinquedo, ferramenta, aí fica a critério vocês podem fazer ele menor para poder estar enfeitando uma mesa, alguma coisa assim no caso esse eu fiz maior que é para guardar brinquedo então a medida dele, eu vou passar para vocês, ele tem 68 cm de comprimento, 41 cm de largura e 20 cm de altura mas a medida fica a critério de cada um, de acordo com a necessidade de cada um então pessoal, acompanhe o passo a passo aí e não se esqueça de se inscrever no canal um abraço e fique com Deus! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.